Fala galera, beleza? Eu estou aqui no Caixa Eletrônico e vou estar ativando aí a chave de segurança do aplicativo aqui Clico em chave de segurança, criar nova chave Por outros canais, pelo autoatendimento Você já tem biometria cadastrada? Sim Você está no autoatendimento? Sim Acesse sua conta na máquina e selecione mais serviços Ativação, toque no celular Então vamos lá Deixa eu soltar aqui meu celular Vamos clicar aqui, entra Eu vou ter que inserir pelo jeito O cartão Deixa eu pegar meu cartão aqui Nem mais serviços Bom, deixa eu inserir meu cartão de crédito Débito Já tenho cadastrado a biometria Caso você não tenha Você possivelmente vai ter que cadastrar Não Mais serviços Cadê Mais serviços Cadê a ativação aqui do Cheque Atualização cadastral Senha e validação do serviço Que me dito que seja esse aqui Aí Cadastrar chave de segurança Leitor biométrico Habilita agora a sua chave de segurança Pra desk em substituições As suas letras de acesso Continuar Mantenha a sua mão Sobre a biometria Olha aí pessoal Fiz o mesmo processo ali E agora deu certo Estou com as chaves aqui Mas não vou Não preciso mostrar pra vocês Mas estou digitando aqui As chaves que eu peguei ali Na máquina No autoatendimento aqui Digitei o código 1 Agora o código 2 Vou estar criando um pin Pin de segurança Vou digitar aqui O código que está aparecendo Na tela do meu celular Digitei a chave no médico Apareceu no servidor Putz Operação realizada com sucesso Tempo que está aparecendo Vai consumar Utilizou Só para basis Enquilm A